Um acordo de nove pontos promete encerrar os dias de violência na capital yemenita, Saná. O presidente do país, Abdurabo Mansur Hadi, e a milícia xiita selaram o documento na noite desta quarta-feira. Segundo o acordo, os milicianos vão deixar o Palácio Presidencial e liberar o chefe de gabinete de rádio sequestrado no sábado. Em troca, o projeto de constituição poderá sofrer emendas. As informações são da agência oficial Saba. Em Washington, o secretário de Estado americano John Kerry disse que o governo yemenita vai aceitar todas, ou pelo menos, a maioria das objeções dos rutes. Com isso, espera-se o fim da crise no país. Nos últimos dias, 35 pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas nos confrontos em Saná.